Enxame de abelhas que fez várias vítimas no bairro Aponiã é retirado e deixa a população fora de risco. Depois de vários pedidos de moradores do bairro Aponiã, a equipe da CIC-TV esteve acompanhando o caso de enxame de abelhas que tomou conta desta árvore. Na última semana, com os fortes ventos na cidade, as abelhas atacaram a população do bairro e fez dois cachorros de vítimas fatais. Não consegui salvar meus cachorros, tirar meus cachorros daqui, que é um pitbull, criei ele desde os 45 dias e outro vira latinha também, achamos na caixa do lixo. E aí não teve como abrir aqui porque estava picando todo mundo. Passou uma menina aqui com cabelo cheio de abelha mãe, batendo, correu para lá, o rapaz largou o pneu, saiu correndo. Os caras não paravam no semáforo porque estava muita abelha. E aí, com muito sacrifício, consegui abrir o portão, mas só que já era tarde. O bicho estava cheio de abelha aqui, não consegui internei ele e tudo, mas não deu, morreu mesmo. Após a primeira reportagem, o corpo de bombeiros foi acionado. E eles trouxeram apicultores para fazer o trabalho de remoção do enxame. Antes da retirada, os apicultores se prepararam e colocaram esta fumaça, onde as abelhas se sentem ameaçadas e consomem mel. Naturalmente, elas ficam mais pesadas e perdem a força na hora de ferrar alguém. Neste momento, os apicultores já se preparam para entrar naquela residência para fazer a retirada do enxame. Segundo eles, são cerca de 80 mil abelhas da espécie africana. Durante o procedimento, os bombeiros isolaram a área, para não ter perigo para quem mora por perto ou estivesse passando na hora da retirada do enxame. Após a retirada do enxame, o apicultor relata que neste período é comum as abelhas estarem na cidade devido à degradação do meio ambiente. Hoje, no habitat natural dela, está a escassez de alimento. E na cidade ela tem muito alimento. Nós podemos observar a parte, hoje, as matas secundárias sendo derrubadas, chegando a soja. Queira ou não queira, acaba tendo esse tipo de situação. A abelha migrando para dentro da cidade. Ele também deixa um alerta para quem achar abelhas em suas residências. Olha, primeira coisa, observou um enxame na residência ou nas proximidades onde o enxame está, chamar um apicultor, liga para o bombeiro, o bombeiro entra em contato com o apicultor ou liga direto para a associação da APAMA. Nós somos o presidente da associação APAMA, pode ligar também direto. Para entrar em contato com os apicultores, você pode ligar no número 99291-698. Após os procedimentos preliminares, com o apoio do Corpo de Bombeiros, o enxame de abelhas foi retirado, dando alívio e segurança para quem mora na região. Oh, gente, em menos de sete dias, já mostramos dois casos aí de enxame de abelhas. E o apicultor aí, o presidente da associação, colocando que isso também é reflexo do desmatamento, né? Mas, enfim, vamos ficar atentos. E, como ele disse, chamar bombeiro, chamar apicultores para não tentar resolver sozinho, porque não vai dar certo. E, como ele disse, chamar apicultores para não tentar resolver sozinho,